Mega Store Decorita Baby, olha pra você que sempre namorou as poltroninhas, aqui tem uma promoção bárbara de 28 de janeiro a 2 de fevereiro, na compra de qualquer cômoda e o berço, comprando a cômoda e o berço você tem 50% de desconto em qualquer poltrona da loja, tem lisa, tem um captonê, tem um coro náutico, tem com giro, com balanço gente, é um descontão, pra você que gosta dessas poltroninhas, tá precisando comprar logo tudo, já compra aí com belo descontão porque vale a pena, agora este conjunto tá muito bacana, olha só, é o conjunto do berço, a cômoda e o armário em 6 vezes sem juros, eles parcelam pra você, R$ 1.600,00 em 6 vezes sem juros e aí, todo enxoval, são os carrinhos, olha, tem corrinho aqui, tem o Moisés, com várias alturas, venha e escolha porque é uma mega store realmente e eles tem tudo, vários endereços pra você aqui é Regis Bittencourt, antigo quilômetro 23, o telefone é o 4704-1041 esta mega feira está acontecendo de 28 de janeiro a 2 de fevereiro e você não pode perder gente, na compra de um berço e uma cômoda, 50% de desconto na poltrona campeão, Regis Bittencourt, antigo quilômetro 23, 4704-1041 mega store, decolita baby pra você E aí